Olha lá, a brincadeira das crianças. Agora é a hora de estourar balão. Estourar balão. Estourar balão. Estourar balão. Vai aí, macotinho. É que é tua, totô. Aqui, macota. Olha que grandão aí. Pode estourar. Dá de novo, dá de novo. Vai. Todo mundo quer estourar balão. A alegria de pagar. Deveu o suco. Valeu, grandão. Estourando balão. Está todo mundo estourando balão. Vai que é tua, papabel. Vai, macotinho. Todo mundo estourando balão. O macotinho está até pulando lá, macotinho. Vai que é tua, papabel. Gostou de estourar balão, macotinho? O Alexandre vai colocar a cara. Pronto, eu vou aguardar os palestinhos para não se machucar. noốc férias, vai ter cuidado com os palestinos para não se calés, mas faz o seu impacto. Tem também. Tem também. Assim como o cão temado. Foi hoje que vem aqui para nós.